Opa, aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem, mais uma vez que eu ia perguntar E dessa vez aqui mais um videozinho, mais um episódio, quer dizer, mais um anime, né? De mais um episódio novo e uma nova temporada, né cara? Dessa vez aqui com o Dr. Stone, né cara? Continuando a sériezinha, velho Sim, cara, o Dr. Pedra tá de volta, o novo mundo, mano Lembrando que a gente assistiu todo o Dr. Stone aqui no canal E a gente assistiu também o episódio extra, né? Que é como se fosse um ova, né? Um episódio especial, né? Também que tá aqui no canal, né velho? Sim, ele vem antes dessa temporada É... Pra vocês assistirem pra ficar, né? Certinho, né? Tá aí Então, antes disso, ó, vamos agradecer como sempre A todos os membros do canal, né? Muito obrigado pela força, vocês ajudam muito Só temos a agradecer E, cara, agradecer ao Luiz por estar ajudando o canal Muito obrigado Um agradecimento mais que especial A Lenda, o Gabriel Força enorme Há muito tempo que ele tá apoiando, renovando Muito obrigado, tá? Tenho ajudado demais, se não tem noção E bora lá, né, velho? Exato, Pedro Foi muito, muito, muito Foi incrível que você não pede o problema Temos a agradecer, vocês são muito fera Ih, cara, sim, então, sem muito mais honra, mano Bora lá? Bora Vamos na caixinesinha, let's go Tá, vamos lá Um Dois Três Vai Um Um Dois 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 Cara, só pra confirmar Você não mexeu no seu OBS, né? Já confere aí Não, cara Vamos bonitinho pro vídeo Mexi em nada, cara Nossa Quem não viu Veja o episódio especial Tem uma cena muito da hora Deles no ar com esse balão Sim, tem mesmo É muito legal aquela cena Quero tudo Sobreviventes do mundo Sobreviventes do mundo A primeira temporada Filha, em episódio 1, né? Sim Estrela, né? Que uma galera morreu nessa brincadeira Ah, é A gente Chegou Os aviões nos ar Os naviões nas águas Tá ligado? Tudo É Que não tava no solo assim, mano Ó Ah, mas eu sinto falta do maninho lá, mano Do vilão Como é que é o nome dele? Su casa Su casa Acabou de falar nele Su casa Era bom demais, mano Su casa Su casa Exatamente isso. É, na visão, tá brabo, fi. Vai ser um galeão e tanto, mano. Aí ele não vai, tá ligado? Ele fica. É a América do Sul, cara. Será que vão passar por aqui, pelo Brasilzão? Não sei, eu acho que não, mano. Mas pode ser, né? Porque falou do Sul, então... Cara, se eles for referenciar alguém, provavelmente será nós, velho. Porque normalmente o Brasil é o maior país da América do Sul, o maior consumidor, tá ligado? Sim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Os caras viram os principais nesses agora, né, mano? Sim Eu gosto desse cara, principalmente, mano Sim E voltemos Cara, já pensou lá Tudo com peixe, né? Virando a água é assim mesmo, filho Ah Eu tava pensando em carne Aham Tá, puto Eu tô falando em carne A melhor escatela no céu, né? Ah Deve ser muito difícil, cara Por isso que ele falou um ano, né? Porque, mano, até consegui Um ou dois ele falou Um ou dois ele falou, né? 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 Eu sou um Minecraft Você que jogou muito Minecraft, cara Bateu a nostalgia Nossa Tava falando de Minecraft ontem, mano Fazia um ativo quando jogava Então Verdade Esse anime ele não coloca os animais como um perigo, né Tipo, é difícil ter, mano Foi mais o primeiro episódio que teve os leões lá Que o Tsubasa amassou os leões Foi Tá fazendo uma censura aí Tá Ah, não mostra Só o rebanho de cabritos Um monte de fujo, né Ah, que bonitinho, né Ela é emocionada, cara Então Eles também passam por dificuldade, né Isso é uma parada que devia ser muito difícil antes Que Hoje em dia ainda tem gente que tem problema Por incrível que pareça, né, mano Pior aqui, mano Tipo assim A gente tá num momento É A gente tá num momento que, tipo Daria já pra erradicar a fome do mundo, tá ligado Só que não compensa erradicar a fome do mundo, tá ligado Então Pelo lucro, né Sim Então E aí E aí E em polvo. Mas eu gosto desse personagem, tá? Principalmente essa parada dele, tipo assim Ah, eu quero pegar o mundo pra mim Maneiro É, ele é legal, mano Não é um personagem ruim Só que você sabe quem realmente é legal mesmo, mano De verdade Cara, assim, muito bem o que você tá falando, cara Esses membros do canal, né? Ah, é claro, né, mano Vamos falar a realidade, né Mas são mais seis de dia pronto Todo conteúdo antecipado Animes exclusivos Ajuda a manter o canal de pé Que é muito importante pra gente, né, cara? E dá um apoio enorme, velho Com certeza E aí E aí E aí Aquele pãozinho francês Aquele pãozinho Rapidinho vai fazendo Mas a velha tava no frangalho Tava precisando de ajuda 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 E arroz é sempre bom Tem que pensar como é que vai alimentar, né? Então É É aí que começa a dar merda, né? Sim E começa a ter motim É que uma hora a gente vai lidar com isso no anime, tipo Alguém que fica, tipo Ah, não, não quero mais que o Senkoku seja meu líder, tá ligado? Olha, já teve, né? Se você for olhar que o Tsukasa É, mas É, sim, sim Verdade Mas, tipo assim, atual Agora é o momento que eles estão, tá ligado? Uhum Olha, eu não sei se é verdade Eu não vou lembrar Teve um comentário que falando Não sei se ele falou com certeza Ou se era só rumor De que na América também tem gente, tá ligado? Não é só ele que acordou Ah, é legal isso também Tem uma sociedade lá Mas eu não sei se Eu acho que eu vi um bagulho assim também É, então Teve um comentário Mas eu não tô lembrado Eu teria que pegar pra Olha o linguarudo aí Motivou a galera Pra ter um pouquinho de poder, né, cara? Uhum Ele tá lá por causa da parada Que eles falaram da fome, tá ligado? Esse cara é muito brabo Esqueci os meus personagens Mas ele é bem maneiro Putz, mas no caso dele nem dá Porque eles não chegaram a virar nem pedra, né? Sim Mano, esse é o tipo de cara Que você quer ter por perto, tá ligado? Querendo bem, pá Tudo Não é engraçado Vai querendo bem sembrar ela aqui, hein, velho Essa é a parada Nossa Você tá me lembrando Esse cara do fazendeiro, mano Era bom esse cara do fazendeiro, tá? Olha só É, porque não é só ficar batendo que nem maluco, né? Tem muito tática, né? Ah É, ele é do bom, né? Vai Olha as flores, mano Pô, a gente nunca usou isso Também, ó A gente nunca usou isso Isso aí é conhecidíssimo, né, mano? É assim que se faz o bagulho da TV, não tem jeito Então É, esse trigo tá diferente, né? Não é igual o outro Tá verdinho, né? Então Eu não sei Ó, ganhou Ó o fazendeiro aí Ó O rei do gado O rei do gado O rei do gado O Dr. Stone tem um elenco muito bom, né? Vai ser Tipo, tu curte todo mundo São poucos Todo mundo Também, assim É verdade Tu não nos curte de ninguém Isso é verdade Mas tem personagens Tem personagens, né, mano? Tem É que, por exemplo Que nem o amigo do O amigo do Do Sengoku No começo Ele é muito da hora E você quer, tipo, muito ver dele, tá ligado? Porque ele tá na vila dos caras As inimigas, tipo, no final Sim, tá Mas depois aparece o personagem Que cobra o protagonista, né, mano? Tipo O que tem lá A fala, tá ligado? Que vai Que vai, tipo Dominar as coisas Pela fala, tá ligado? Esquecionando ele também A gente tá voltando agora, né? Vai pegando o Zônico Tempo Relembrando o Zônico Tempo Eu também não lembro Mas A gente vai lembrando aí Gostou da volta, cara? Cara, eu gostei, mano Acho que foi um bom primeiro episódio Gostei bastante Foi bem legal É Acho que tem muito pra prometer Esse episódio, mano Esse episódio, esse anime E, cara Eu gosto muito do personagem novo Que chegou Que é esse, tipo Esse capitão aí, tá ligado? Então acho que isso vai ser Uma boa temporada, velho Tô animado, mano Uhum E você, mano Curtiu? Gostei, cara É isso, né, mano Quer acrescentar mais alguma coisa? Não, cara Vamos esperar os próximos Que Creio que vai ficar bom aí, mano Engrenar de vez Não esquece aquele likezão Que é muito importante Pra manter o canal de pé E pra gente ver se vocês estão curtindo Isso Muito obrigado e valeu Falou Bom, aqui ficou um agradecimento Mais que especial Pra Lenda O Estouro O cara é um Meu Sem palavras pra ele Muito, muito obrigado, Gabriel Valeu pela força Insana Aí no canal Membro Estouro Fica aqui O nosso Agradecimento Pra você Valeu por estar ajudando A manter o canal de pé Né, cara Exato, mano Cara Sem palavras Gabriel Você é um Mano Uma lenda entre as lendas Que eu já falei Tu é quente demais Muito, muito obrigado Fica seriamente especial A você, mano Que você merece muito, cara Obrigado por confiar tanto na gente Por gostar tanto do canal Por estar sempre apoiando a gente, né, cara É isso É isso